O que é a pista do jeito que eu gosto de andar? Meu nome é Kaique Silva, nasci em São Paulo, em Santo André, moro em Florianópolis há mais ou menos 14 anos, comecei a andar de skate lá, e é isso. Eu já sabia que a pista era um pouco difícil, o coping um pouco maior, as paredes uma mais alta, mais chelo, tem a escadinha ali que é bem difícil, então eu sabia que ia ser um desafio, é uma pistinha do jeito que eu gosto de andar, e eu achei irado se chegar aqui na pista, ainda mais na pista que eu não ando direto, e eu cheguei e tenho uma hora para me adaptar a ela e tentar fazer as minhas melhores manobras, foi um pouco difícil, não consegui acertar por inteiro da maneira que eu queria, mas foi irado. Não é a música certa. Eu vou começar. Eu vou aí. Eu estou fazendo o último Mamã. Então, a gente foi fechada. Eu vou botar isso tudo. Benito! kol66 Vamos lá. Ah, que droga! Não! Ah! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma